Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. Eu sou a Mila Bach, diretor e fundador de Tudo Verdade. É uma emoção especial estar de volta a essa sala, por vários motivos, uma das quais aqui é a última vez que a gente esteve juntos, inclusive juntos sem máscara, eu quero dizer, e vacinados, foi aqui, na coletiva que a gente fez em 2020, há três anos e duas semanas. É uma emoção e uma alegria estar de volta aqui no Itaú Cultural com vocês, para a gente poder estar celebrando. Que bom, a tempestade perfeita passou, não totalmente, mas o pior dela passou. Vamos continuar nos cuidando, vamos continuar enlutados pelas perdas que a gente teve, mas vamos continuar sobrevivendo e fazendo o melhor de nós pela cultura brasileira e pelo cinema brasileiro, como a gente nesse período conseguiu, quanto a tudo e quanto a todos, continuar fazendo. Eu quero agradecer a presença dos meus queridos apoiadores, colegas de mesa hoje aqui. Na minha direita a gente tem o presidente da Fundação Itaú, o Eduardo Saron, um grande apoiador, que vocês conhecem de quase todas as históricas coletivas do Itaú do Verdade, e que estava aqui nos recebendo há três anos. Muito obrigado nesse período todo por todo o seu apoio e pela toda a sua amizade e a toda a equipe do Itaú Cultural e do Itaú. A minha esquerda, a Márcia Escapatício Silva, coordenador de fusão da SPCINE, que também está com a gente desde que a SPCINE foi fundada, foi o primeiro festival a ter uma parceria com a SPCINE, então é um prazer continuarmos juntos. Márcia, obrigado por estar aqui. E também desde que foi aberto o SESC 24 de maio, a gente tem o privilégio de ter o Paulo Casari fazendo o festival com a gente, a gente inventou isso junto no SESC 24 de maio, onde não era previsto inicialmente ter projeção de cinema, são algumas das projeções mais bonitas que me lembro nesse período, Paulo. Verdade. São lá. Então, superbrigado. Eu queria agradecer muito ao professor Danilo, ao SESC, que está com a gente também, assim como o Itaú, está com a gente em quase todas as edições. O SESC está com a gente também, se não me engano, desde a primeira edição, o SESC São Paulo, então é um privilégio ter instituições com esse grau de excelência, apoiando um modesto festival de documentários que surgiu há 28 anos aqui no Brasil. Então, Salom, eu queria te convidar a dar as boas-vindas a gente. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Feliz de estar aqui, três anos e duas semanas depois daquela nossa coletiva de imprensa, onde o mundo seria aterrorizado, arrasado, ainda em especial o Brasil, mas, felizmente, a ciência, a democracia, a liberdade venceu, negacionismos e tantas outras coisas, e, sobretudo, a arte-cultura se mostrou ainda mais necessária, não só para as questões da poética, mas também para as questões de saúde mental. Então, estarmos abertos. 28ª edição, o Amir sempre sendo o Amir, mas não tem nada de modéstia, viu, Amir? É um grande festival, é um histórico festival, cada vez mais referência no Brasil e para o mundo, inclusive em relação aos recortes que outros festivais fazem. Este festival é importantíssimo, o próprio Amir também tem a sua relevância nesse circuito internacional da reflexão e do fomento ao cinema no Brasil e no mundo. Então, só quero dizer, junto com o Márcio e o Paulo, que é uma honra fazer parte no apoio dessa trajetória sua, toda a sua equipe, Mônica que está aqui, enfim, a gente aqui da Fundação Itaú, do Itaú Cultural, se sente profundamente comprometidos com essa trajetória de vocês e você só nos dá alegria de podermos apoiar um festival dessa monta e que, mais uma vez, traz a São Paulo essa dinâmica tão importante de fazer as pessoas terem um olhar adicional para sair de casa, para poder ir ao cinema, enfim, com aqueles que vão ver o streaming e estar presencialmente, acho que isso é fantástico. também não quero deixar de agradecer a equipe aqui do Itaú Cultural, que sempre acolhendo o festival, eu vi aqui a Kete, certamente tem mais pessoas aqui do Itaú Cultural. Então, feliz, feliz pela 28ª edição, feliz por, de alguma forma, ajudar a fortalecer o fomento ao cinema no Brasil e a reflexão da importância do cinema que acontece no Brasil em relação ao mundo, no campo aqui do universo do documentário. Seguimos juntos. Quero também ter o prazer de acompanhar algumas das exibições. É curioso em saber aqui, mais uma vez, essa especial curadoria que o É Tudo Verdade, liderada aqui pelo Amir e a equipe, vão nos apresentar. Beijo a todos, sucesso mais uma vez, a gente precisa de arte e de cultura para continuar nos libertando. Obrigado. Obrigado, Saron. É uma honra toda minha, como você sabe. Toda minha, tudo verdade, privilégio demais. Rapidamente só, eu queria lembrar que o É Tudo Verdade, festival internacional de documentários, conta nessa 28ª edição com patrocínio do Itaú e da Sabesp, parceria do SESC São Paulo, apoio cultural do Galo da Manhã, da SPCINE, do Itaú Cultural e apoio da Rio Filme, que o festival é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura, viva que voltou, o Ministério da Cultura do Governo Federal. E eu queria convidar o Paulo Casale a nos contar um pouco e agradecer mais uma vez a parceria fundamental que a gente tem com o SESC e, em particular, com o SESC 24 de Maia. Bacana. Bom, estou aqui representando o Danilo, o Danilo Santos de Miranda, o nosso diretor. O SESC está junto desde o início do Festival Tudo Verdade, sempre ali no Cine SESC, aqui na Augusta, que é o único SESC dedicado a uma linguagem, que é o cinema. Os outros todos, unidades são múltiplas, de várias atividades. E, como você falou, Amir, foi uma grande surpresa para a gente que o teatro do SESC 24 de Maia se tornou uma ótima sala de cinema. E a gente está lá desde o começo, que inauguramos em 2017, em agosto, e já no ano seguinte, em 2018, já começamos essa parceria com É Tudo Verdade, que é o único evento de cinema que a gente recebe lá. Então, já parece que estamos parceiros já nesses cinco anos com É Tudo Verdade. Você, a Mônica, também agradecer a Mônica. E é isso, receber todos lá. A gente já começa no dia seguinte da abertura, que é no dia 12, dia 13, a gente já está com as exibições lá, até o dia 16. Depois o festival também continua nos outros espaços. E, além do SESC 24 de Maia, a gente tem atividades no Centro de Pesquisa e Formação, que é ali na Avenida 9 de Julho, conhecido como CPF, e também na plataforma digital do SESC, que vai ter os filmes do É Tudo Verdade, SESC.digital, também para acessar. Então, essas são as unidades, duas físicas e uma virtual, que estarão recebendo o Festival É Tudo Verdade pelo SESC. Então, é importante, até dando um spoiler aqui, ali o local onde fica o CPF em breve se transformará em uma unidade, aquele prédio que era a federação será uma unidade do SESC ali. Qual o local? O prédio da federação ali mesmo, na 9 de Julho. A federação está saindo, em breve deve começar as ocupações lá com atividades artísticas. Então, é isso, convidá-los todos a comparecer no SESC. É importante ocupar o centro neste momento também. Acho que passamos, me lembro exatamente que também estava aqui na coletiva, três anos atrás, e logo na semana seguinte o mundo parou. E a gente sempre imagina que o mundo vai melhorar e a gente tem fé nisso. Mas vamos ver, espero que tenha melhorado, mas esse filme que a gente vai exibir vai fazer a gente questionar um pouco tudo isso. Então, e o É Tudo Verdade é exatamente isso, para a gente ver as coisas e a arte, a gente refletir muito sobre o nosso estado da humanidade. Enfim, então, convido todos ao festival, claro, e também para as sessões lá na 24 de maio. Tá bom? Obrigado, parabéns a mim por mais essa edição aí. Vida longa ao festival. Muito obrigado. Muito obrigado. No Sesc também. Aproveitando a dica, no Itaú Cultural Play, a gente já... Durante o festival, a gente também vai ter uma exibição. A gente vai passar as curtas da competição brasileira, mais uma vez lá, que são aquelas que... Uma das categorias nos quais o vencedor está automaticamente qualificado para o Oscar. Eu queria chamar a atenção para que agora a gente tem... A gente, no ano passado, já tinha preparado uma amostra especial a mais um ciclo do Itaú do Verdade. A gente tem um ciclo que é muito bacana, que está rolando agora, que são cinco vencedores do Itaú do Verdade de estreantes. E que eram filmes que não estavam... Hoje a gente tem várias plataformas, mas que não estão sempre no streaming. Aliás, é uma coisa interessante. A gente acha que tem plataforma demais, mas outro dia eu fui buscar... Estou relendo as memórias do Cacá Diegues. Foi um spoiler só para sair um pouco da pauta. E, para a minha surpresa, a maior parte dos filmes do Cacá Diegues, mesmo aqueles do período do Cinema Nova, não estão acessíveis. Você pode achar uma cópia ruim no YouTube, não estou falando disso. Ou de uma plataforma acadêmica, mas a gente tem... Temos muito o que fazer, companheiros de plataforma, muito o que fazer pelo cinema brasileiro para ter o nosso repertório em cópias decentes para que todos nós podamos ver e as novas gerações possam assistir. Sobre plataforma, já que você quebrou o protocolo, me permitam, Paulo e Márcio. Vocês bem sabem, a gente está indo para o segundo ano, em junho, no Dia do Cinema Brasileiro, a gente completa dois anos a nossa plataforma. E agora a gente está num processo de homologação para que a plataforma esteja na Samsung, na LG, Chromecast e mesmo Apple TV. Enfim, não sei se todo mundo sabe, mas LG e Samsung dominam 70% do mercado do streaming, na exibição de streaming no Brasil nas casas, nas televisões das casas. Então, esse vai ser um passo decisivo, porque, ao alcançar a tela grande, a gente consegue dar ainda mais evidência para o nosso perfil curatorial, que é Cinema Brasileiro na Veia, a gente tem lá mais de 400 títulos e o Amir, não só, por meio do É Tudo Verdade, participa nesses momentos de festival, mas o É Tudo Verdade tem lá uma presença constante com os vários recortes ao longo dessa história maravilhosa. Então, fica aqui o Merchanzinho, obrigado. Maravilha. Que ótimo. Ótimo saber que vai... Porque aqueles simbolizinhos que correm ali embaixo, você vai lá e clica e vai ter o Itaúvo do Aplei, é sensacional. É um grande desafio, não sabe? Nem me fala, mas aumenta muito a visibilidade do público. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez Márcia Aespicine, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que também está com a gente desde a primeira edição, Secretaria Municipal, Secretaria de Estado, de vez em quando tem alguma dificuldade, mas, resumo, pelo menos o apoio institucional é muito importante. Ela vai estar voltando para salas de cinema e isso é uma coisa que é fundamental. O festival acontece na malha urbana, tem coisas ali em cima, mas é uma coisa de festival, é convívio. Então, acontece na cidade, sim, acontece na São Paulo e acontece no Rio de Janeiro. Então, Márcia Escapatício, muito obrigado por estar aqui, coordenadora de difusão da nossa Aespicine. Eu que agradeço, com satisfação que eu estou aqui representando a Aespicine, em especial o setor de difusão, o qual eu coordeno. A difusão da Aespicine é isso, difundir o cinema por meio das duas janelas, como vocês estavam falando de streaming, tem a Aespicine Play também. Esse processo que o Saron citou sobre aplicativo e tal foi uma coisa que a gente passou recentemente. é bem trabalhoso, mas é bem satisfatório também. Então, fico feliz em saber, em compartilhar disso. E o Circuito Aespicine, que é a rede de salas pública de cinema daqui de São Paulo, que conecta a cidade por meio de 20 salas. Como o Amir citou, a Aespicine tem essa parceria com o Eto do Verdade desde 2016, passando por diferentes diretorias. Acho que tem isso também que você citou da dificuldade, porque sempre as gestões sempre mudam, mas o diálogo também continua. Então, aproveito para saudar a diretoria da qual eu faço parte, que é a Viviane Ferreira, que é a diretora-presidente, Liara de Oliveira, que é a diretora de políticas e inovação do audiovisual, e o Marcelo Rocha, que é o gerente dessa mesma diretoria. Nesse ano de 2023, a programação do Eto do Verdade vai estar na sala Lima Barreto, que é uma das salas do Circuito Aespicine, que está localizada no Centro Cultural São Paulo, que tem um público cinéfilo e que é bem intenso para assistir aos festivais. Então, eu fico feliz de fazer parte disso, de estar na Aespicine nesse momento, dessa retomada também, ainda mais trabalhando com sala pública. Então, além da exibição dos filmes, na sala Lima Barreto, também vão ter atividades com a formação da Aespicine, que é coordenada pela Bárbara Trujillo. Nesse material do Eto do Verdade está citando aqui a Masterclass, que também vai rolar no Centro Cultural São Paulo. Então, em breve também vão ser divulgadas mais informações, tanto da programação do Eto do Verdade na Lima, que a gente chama a sala de maneira carinhosa, e essa Masterclass também. Então, é isso. E sobre, eu também, como além de ser trabalhadora do audiovisual, eu também sou público da Tudo Verdade. O Saron citou essa questão do destaque internacional do festival, então eu tive a oportunidade de te acompanhar no Doc Corner, de ver as discussões. Então, a gente, quando transita, vê qual é a dimensão do festival, tanto internacional e a importância de ter essa ramificação para casa, atividades que o Eto do Verdade oferece, o seminário, enfim, tudo isso. Então, para mim também é importante fazer parte disso, representando a SPCINE. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Só especificando, esclarecer, fazendo um parênteses, o Doc Corner é como chamava o Canisdote hoje, e o Eto do Verdade é há três anos o único festival latino-americano que é um parceiro oficial do Festival de Canis na organização desse que é o setor dedicado a documentários do mercado do Festival de Canis, quer dizer, é algo que tem uma importância mercadológica muito bacana, porque leva o documentário brasileiro latino-americano a ajuda a difundir pelo mundo inteiro, como o Festival de Canis faz com o cinema, lindamente, como o Oscar, de outra maneira, que a gente qualifica, também faz. um super obrigado de viver esse festival. Obrigada, eu que agradeço. Coisa pouca, não é, Marcelo? Muito obrigada. Eu quero agradecer demais ao homenageado desse ano com a arte do festival, como vocês sabem, a gente sempre destaca um fotógrafo ou uma fotógrafa brasileira, e esse ano é o centenário do Hans-Glieter Flieg, que está vivo e que me emocionou de... Vivo e lúcido. Vivo e lúcido pela mensagem que me mandou quanto à escolha da foto. Ele é um dos mestres, dos pioneiros da fotografia moderna no Brasil, e que ele... A servida dele está parcialmente no Instituto Moreira Salles, eu acredito, agradeço a parceria com eles para a gente poder utilizar essa foto, e a ele, claro, o Flieg, e eu escolhi essa foto porque é uma foto raríssima do Flieg, que, primeiro, é um raríssimo autorretrato dele quando jovem, e as fotos do Flieg, quem conhece, o Flieg fotografou a São Paulo Industrial, a maior parte das fotos dele são fotos quase abstratas, é uma coisa... Ele fotografa a realidade, mas dá um grau de formalismo e de abstração, ele lembra um período das fotos do Geraldo de Parvas, um período das fotos do Tomás Farkas, que eles estavam ali fundando, na verdade, a fotografia moderna no Brasil, na época do Fotosucido do Clube Bandeirão, anos 40, anos 50, e eu queria, há algum tempo, fazer uma homenagem a ele e reparei que era um centenário e não conhecia essa foto. Eu, quando dirigi o MIS a primeira vez, nos anos 90, tinha chegado a namorar parte do acervo do Flieg no MIS e vi muita coisa, aí Luiz e Costa, grande curadora de fotografia moderna, conversou muito com isso, e naquela época não vi essa foto. Quando a gente decidiu fazer uma homenagem para o Flieg, bom, e é essa foto, é uma foto admirável, é uma foto inacreditável e que tem tudo a ver com o que aconteceu com o documentário nessas últimas décadas, que é o autor que está presente na sua arte. Então, muito obrigado ao Flieg, viva ele e viva a fotografia brasileira. O festival desse ano vai ter o privilégio de voltar à Cinemateca Brasileira, Sauron, do qual você participou também de forma importante na reabertura no ano passado. Quero agradecer a Dora Morão e a toda a equipe da Cinemateca por estarmos recebendo e recebendo também o festival lá. É um gesto, obviamente, um privilégio para a gente. a gente tem que poder fazer uma abertura de tudo verdade no território, no terreno sagrado da Cinemateca Brasileira para a gente é fundamental, sobretudo, depois do tanto que a gente viu a Cinemateca estar em risco nessa última década e meia, sobretudo, nesses últimos quatro anos. E a gente vai abrir em São Paulo, no dia 12, com o Subject, que é um filme americano da Jennifer Teixeira e Camila Hall, que trata de como documentaristas tratam os seus personagens, as pessoas que viram personagens de filmes. E é um dos filmes mais importantes recentes sobre a ética no documentário. Eu convido muito vocês a verem e discutirem o filme, que é um dos documentários sobre documentário mais importantes que eu já vi, sem dúvida nenhuma. No Rio de Janeiro vai abrir, e a gente aproveita para agradecer o circuito de estação que vai estar nos recebendo no Rio mais uma vez em três salas. A gente vai estar abrindo no dia 13 de abril com a 1968, Um Ano na Vida, um novo documentário do Eduardo Escorel. Eu agradeço que o Escorel está de volta, é tudo verdade. É um filme, como o título já adianta, de certa maneira, que tem uma visão que tem uma visão de 1968 sob a ótica brasileira e particularmente sob a ótica de uma brasileira, que é a Silvia Escorel e a irmã do Eduardo Escorel. Acho que a gente está acostumado. E nós vimos, quando a gente fez o festival em 2018, que eram 50 anos, em 1968, vocês devem lembrar que nós fizemos várias sessões, vários debates, e logo depois chegou a exibir a premia brasileira do Não Intenso Agora, do João Moreira Salles, que o próprio Eduardo Escorel tinha montado. É uma espécie de complemento daquilo que aqueles vários filmes e que o Não Intenso Agora do João também fazia, que discutia em 1968 mais a cena pública e mais a cena internacional. Essa é uma visão íntima de 1968 por uma brasileira trabalhando com material de arquivo que é uma tendência muito forte no documentário. então é uma grande honra a gente ter mais uma vez o Eduardo Escorel lançando o filme, não é tudo verdade. A gente vai passar rapidamente para vocês aqui umas cartelas com... Só para a gente lembrar os filmes que estão na seleção, o Saron tem um compromisso que já tínhamos anunciado. Eu agradeço demais você estar aqui, a parceria, força à fundação, sucesso à Fundação Itaú e muito obrigado ao Itaú Cultural. Obrigado, desculpe, pessoal. Obrigado demais. Fiquem no menor. Nos vemos logo, nos vemos logo dia 12. Obrigado. Obrigado. Tchau. Prazer. Um abraço. Eu não sei se eu estou muito na frente, mas acho que está mais em cima do que a gente. Acho que a gente pode passar a cartela do... Vamos passar para a cartela da competição brasileira de longas. Vamos lá. Então, a gente tem sete filmes, como sempre. Temos, mais uma vez, realizadores que estão voltando ao festival, que muito nos honram. Temos realizadores que já venceram o festival e temos filmes de estreantes ou no festival ou, mais certamente, na competição. Eu não me lembro. Eu sei que a Suzana Lira e Elisa Capay nunca concorreram. Eu acho que o Vicente Ferraz também, não é a primeira vez que está no festival, o Vicente está voltando ao É Tudo Verdade. e é um privilégio ter tanto o Rodrigo quanto o Chaim quanto o Caron como o Cal, que já venceram, é tudo verdade, em edições antecedentes e voltando ao festival. Competição Internacional de Longas. A gente tem, mais uma vez, 12 filmes. Também a gente tem uma mistura, uma combinação de estilos muito importante e uma imensa maioria de cineastas que está, pela primeira vez, participando do É Tudo Verdade. As exceções principais são o Steve James, o americano Steve James, que já teve a competição, o Vitaly Mansky, que está voltando também com mais um filme dele, dessa vez, sobre a guerra da Rússia, do Putin, na Ucrânia, e a Mila Turajlik, que também está participando pela, se não me engano, segunda vez do festival. O Davis Guggenheim também participou, mas fora de competição, em edições anteriores. E acho que a gente pode passar a tela seguinte. Opa! Aqui são os nove filmes da competição brasileira de curtas-metragens. A gente tem também uma combinação de realizadores que já marcaram a história do festival, como muitos honraram, esteantes, que estão participando pela primeira vez, ou que estão participando até, inclusive, com seus primeiros filmes. Agradeço a todos eles. No privilégio, a maior parte desses filmes está tendo para lançar uma premiere, não é tudo verdade. Lembro para vocês que essa única categoria, curta as metades dos brasileiros, é que a gente não tem uma exigência de ineditismo. Paulo, a gente tem uma prioridade de ineditismo. competição brasileira de curtas, aí temos competição internacional de curtas, também nove filmes dos vários continentes, com quase todos os realizadores participando pela primeira vez da Tudo Verdade. Também, assim como a competição de curtas brasileiros, também o vencedor se qualifica automaticamente para a disputa do Oscar de documentário de curta metade no ano que vem. A próxima cartela, Programas Especiais, que são filmes que a gente exibe fora de concurso. Eu quero destacar um filme que também é uma co-produção com o Sesc. e que é a participação também da TV Cultura, que é o filme do Cristiano Buclán, que já venceu É Tudo Verdade, como vocês sabem, é um cineasta com uma cós do festival, com Antônio Filho do Coração para o Olho. O Buclán vai participar da Masterclass no Centro Cultural de São Paulo, vai também exibir o filme, no dia 16, e a gente tem uma combinação de cineastas que já participarão do festival e que estão, pela primeira vez, nos honrando. O estado das coisas, a gente tem, como sempre, uma combinação também de títulos brasileiros e títulos internacionais. Eu acho que é a próxima cartela. O filme que a gente vai assistir agora, daqui a pouquinho, é o filme do Ildínia Finjewski, Verdade em Chamas, que vocês devem lembrar que O Inverno em Chamas, um dos filmes anteriores dele, que começava a contar a história trágica, a história da Ucrânia contemporânea, já estava, sobretudo, da Ucrânia em 2013, 2014, aquelas manifestações pela democracia, e ele foi indicado por aqueles filmes. Esse é um novo filme, um filme que ele realizou agora, desde fevereiro passado, com a invasão, a cruel invasão da Ucrânia pela Rússia do Putin. Acho que uma informação importante para todo mundo é que esse filme, a primeira versão dele foi lançada no Festival de Veneza do ano passado, não estava na competição do Leão de Ouro, estava dentro das posições especiais do Festival de Veneza do ano passado, e ele, infelizmente, como a guerra não acabou, e está longe de acabar, o que tudo indica, ele atualizou o filme, e essa é uma nova versão, que só foi exibida agora, em fevereiro, no mês passado, na própria Ucrânia. Então, é uma versão estendida, reeditada e atualizada do filme que, um filme que, como sua história começou em dezembro, mas que, dando uma ideia da plasticidade do documentário contemporâneo, ele se adapta ao passar do tempo, ao trágico passar do tempo, nesse caso. os clássicos É Tudo Verdade, acho que é a próxima cartela, que a gente tem, a gente trabalha com filmes que estão discutindo a história do cinema, sobretudo, de maneira geral, eu quero destacar, são 20 anos desde que o Paulo Sacramento venceu É Tudo Verdade com O Prisioneiro da Grade de Ferro, e foi o primeiro filme, Paulo, que venceu É Tudo Verdade, tanto a competição brasileira quanto a competição internacional. Naquela época, isso era possível, quem ganhava a competição brasileira tinha uma sessão também para os jurados internacionais e a gente descobriu que isso era uma boa ideia, mas também não era uma boa ideia, porque imediatamente fazia sim com o filme. E a competição brasileira já é forte, já era forte bastante, para em si ter um prêmio que é fundamental, tanto que ambos, tanto o vencedor da competição brasileira de longas quanto a internacional de longas são qualificados para o Oscar. Temos três filmes no foco latino-americano, mais uma vez, destacando filmes do nosso continente. Eu acho que a gente já vai poder falar das homenagens. É isso? A cartela seguinte é isso. Bom, em parceria com a Cinemateca, a gente está fazendo uma homenagem ao Humberto Mauro. A gente tinha vontade de fazer uma retrospectiva sobre o Humberto Mauro. Há muito tempo a gente tinha esse desafio. Uma das questões que me preocupava era a dificuldade de acesso a boas cópias do cinema do Humberto Mauro. Humberto Mauro, como vocês sabem, é um dos pais patronos do cinema brasileiro, um dos pioneiros, tanto na ficção quanto no documentário. e, com a reabertura da Cinemateca, achei que era uma oportunidade rara de tanto destacar o trabalho que a Cinemateca faz quanto, finalmente, voltar ao Humberto Mauro, voltar àquilo que ele... a obra fundadora dele do cinema brasileiro e do documentário brasileiro. e eu convidei dois curadores que são dois maiores especialistas na obra do Mauro, que é a Sheila Schwartzman e o Eduardo Morettin, que têm livros que vocês conhecem, teses acadêmicas sobre a obra do Humberto Mauro, para fazer uma seleção de filmes. Eles vão estar também falando sobre o Humberto Mauro na conferência. E eu agradeço a todos eles, a Cinemateca e a Sheila e o Eduardo Morettin por essa parceria. E a segunda homenagem desse ano é uma homenagem ao Jean-Luc Godard, que nos deixou no ano passado. Era inevitável, acho que eu não preciso explicar para ninguém por que a gente precisava registrar e celebrar a obra do Godard. O Godard é um dos grandes artistas, dos maiores artistas do século XX, que é de Proust, Picasso, Iriksati, John Ford, ele é uma figura maior que transcende só o campo cinematográfico e tem uma obra muito vasta, como vocês sabem, o Godard teve pelo menos cinco grandes períodos na obra dele. Ele felizmente viveu bastante, filmou bastante e mudou muito o cinema dele. E é um cinema que é muito influente na ficção, no documentário, na fusão e na transição entre esses gêneros e no cinema de penícola e foi um dos pioneiros a trabalhar com o cinema, como a gente sabe, daquilo que ia se tornar o digital. E o desafio era que, entre mais de 200 filmes do Godard, só na área do que a gente pode chamar de não-ficção, a gente tem uma centena de filmes deles, era muito difícil exibir uma porcentagem muito alta num festival de cinema só. E o que decidi fazer foi, com o apoio da Embaixada da França no Brasil, trazer aquele que acho que é da parte final do período da produção do Godard, na produção não-ficcional, aquilo que acho que é o grande monumento, assim como tem o Acossado no começo, tem o Pirro, o Lefour, eu acho que o Stuart de Cinema é a grande obra do período final da vida do Godard, como vocês sabem, é uma série em oito episódios, não é uma história do cinema com um propósito histórico, didático, por exemplo, como a gente tem em uma série que o Scorsese fez sobre o cinema americano que vocês conhecem, fez sobre o cinema italiano, ou como, mais recentemente, o Mark Cousins, nosso amigo do festival, fez para contar a história do cinema, é sobre tudo, talvez seja uma mais poética e mais delicada obra do Godard, falando sobre como a história do cinema bateu na sensibilidade dele, como ele viaja pela história dos filmes que ele, que é um enorme cinéfilo, enorme admirador do cinema, assistiu. Como isso, essa é uma tendência contemporânea também muito forte, e eu acho que o Godard, no estuado do cinema, leva essa questão da subjetividade no discurso audiovisual, cinematográfico, a um novo patamar, e o histórico do cinema me parece das obras do Godard das menos conhecidas no Brasil, não só no Brasil, no mundo, porque ele, só recentemente, há uns três anos, quatro anos, que ele foi lançado em DVD na França, acho que há dois anos nos Estados Unidos, é um filme que a maior parte dos espectadores, mesmo dos especialistas, teve pouca chance de assistir aqui no Brasil, e, por sorte, no ano passado, se não me engano, foi no ano passado, saiu o texto do filme, que é um ensaio belíssimo, saiu numa coleção de poesia pela editora Fósforo, que eu convido todos vocês a dar esse presente, assistir o Estuário do Cinema, as histórias do cinema, os outros episódios, o máximo que vocês puderem assistir, e também ler o livro, porque é realmente impressionante. E Paulo tem uma... é um motivo secundário, mas é um motivo verdadeiro. Eu tenho a impressão que o Estuário do Cinema rompe um pouco com aquela imagem áspera do Godard. Se você vê o Estuário do Cinema, você percebe... Aquela imagem militante, cascuda, ranheta, mal-humorada, que ele também vendeu muito para a gente nos filmes, e como personagem, para fazer uma personagem do Godard, o Estuário do Cinema tem momentos sublimes que ampliam a dimensão de quem é o Godard para todos nós, assim como ele ampliou a dimensão do cinema para a gente. A gente vai ter também... Esse ano é a 20ª Conferência Internacional do Documentário, que tem co-realização da Cinemateca. Agradeço muito à Cinemateca pela parceria. Vai acontecer nos dias 13 e 14. Na semana que vem vai anunciar a programação. Como o Paulo já contou, a gente tem as palestras no Centro de Pesquisa e Informação do SESC, girando esse ano, nos dias 17 e 18, no Cinema do Arquivo. Eu convido vocês a entrar no site do É Tudo Verdade e do SPF SESC para acompanhar tanto a programação quanto as inscrições que a gente precisa fazer para isso. que eu quero... Eu preciso... Só lembrando, como a gente está conversando com o Salão, o festival, esse ano, a gente tem imenso privilégio de estar voltando às salas de cinema. Vão ser seis salas aqui em São Paulo, três salas no Rio de Janeiro. O festival está integralmente presencial de volta. Isso é um privilégio. O festival de cinema é, sobretudo, um evento gregário, social, e é muito bacana poder convidar as pessoas de volta às salas de cinema. E a gente tem no Itaú Cultural Play e no Sesc Play uma pequena programação acontecendo também em streaming. Eu tenho que agradecer demais. Nada disso seria possível sem a maravilhosa equipe da Tudo Verdade. Tem a Mônica Guimarães, nossa doutora executiva, que está aqui. Mônica, muito obrigado. A Daniela Lava-Sanstein, que eu não consigo ver, ela sempre fica na luz. Daniela Lava-Sanstein, é nosso governador de produção. Daniela Lava-Sanstein, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe do Itaú Cultural Verdade. A gente trabalha, como vocês sabem, há 28 anos e várias dessas pessoas estão com a gente a boa parte desse período, o que é um privilégio. Eu quero... Tem algumas pessoas do comitê de seleção que estão aqui com a gente nesta manhã. Outras estão nos acompanhando pelo Instagram. eu queria só agradecer a eles isso que a gente tem o privilégio de mostrar para vocês. Selecionados a partir de cerca de 2 mil títulos. É necessariamente uma seleção muito difícil, foi muito difícil fazer a seleção desse ano. É uma safra brasileira muito forte, apesar de a gente estar ainda enfrentando essas questões da crise na produção audiovisual, que também atingiu muito documentário. Sobretudo, nesses últimos 4 anos, a gente teve uma safra muito forte, foi muito... No comitê de seleção, só de longas metragens, a gente assistiu cerca de 80 longas metragens que estavam inéditos para a gente assistir, do que a gente está exibindo o privilégio de lançar 12. O comitê de seleção é formado pela Ana Globovis, Beatriz Pérez, Bruna Carvalho Almeida, Carlos Elidio Almeida, Denise Mota, Luiz Felipe Labacchi, Neuza Barbosa, Rulando Margarido, Patícia Rebelo e Sérgio Riso. Muitíssimo obrigado a vocês pelo diálogo, é um privilégio assistir e discutir filmes com vocês. Perdão, porque a gente se estendeu a perder um pouco a prática de fazer coletiva presencial completamente. A gente está acostumado com isso de fazer virtualmente. Eu queria, então, passar a palavra para vocês. Fazer perguntas para nós, por favor. Tem um microfone, acho que está com a Patrícia, é isso, Pat? Ou está? Está a pergunta aqui e depois a pergunta. Oi? O microfone. Está aqui com o Neu Celso? Oi. A Dani, com o Celso. Oi, bom dia. Bom dia, Celso. Celso Sabadinho, Planeta a Tela. Só queria saber, os filmes do Humberto Mauro, eles são de restauração recente ou não? Alguns são recentes, outros não são recentes, mas são as melhores cópias que a Cinemateca tem dessa obra, da obra do Mauro. Celso, a pergunta é ótima, porque essa é uma preocupação nossa. A gente queria fazer uma retrospectiva do Mauro com cópias de excelência. E há muito a restaurar do Humberto Mauro. Parte dos filmes de ficção dele, o grande clássico Ganga Brutas, alguma maior atenção tem tido a isso. Esse período imenso dele, dessa produção de quase 200 documentais, período no Instituto Nacional do Cinema Educativo, nos anos, sobretudo, 50, tem muitos filmes que precisam ser restaurados. Alguns já foram agora, por isso a gente está exibindo esse segundo a seleção do Moritim e da Sheila. Mas até a gente estar realizando esse ciclo, tem o objetivo fazer isso, chamar a atenção para o Mauro. Olha, a obra do Mauro é viva, é importante, mas como a gente estava falando aqui antes, há muito a restaurar do cinema brasileiro, há muito a... para que o público possa ter acesso a cópias com a melhor qualidade possível. Então, é isso que a gente está exibindo agora. Obrigado e parabéns por trazer o Mauro de volta. Ah, obrigado. Aqui. Tudo bom, amigo? Salve, Salve. Aqui é o Sandro, estou pelo Guia da Folha. Eu só queria entender direito a programação do streaming. São filmes selecionados que também vão passar na tela grande nessas seis sábados ou uma programação paralela? Não, são filmes do festival que o festival todo passa em salas. O festival está voltando para a sala. Estão os 72 filmes sendo exibidos nas salas de cinema. Na verdade, vão ser 76, mas depois a gente não se... Esse... Vitória no Deseiro. Mas a gente... Para manter algo que já existia no festival, é importante frisar, obrigado pela oportunidade, já existia uma programação em streaming, não é tudo verdade, antes da pandemia. vocês devem lembrar que aqui mesmo na nossa coletiva a gente falou disso algumas vezes. E a gente, para manter isso, para manter essa tradição de também ter uma parte da programação em streaming, a gente, com o Sesc, Play, está passando dois filmes da mostra latino-americana, dois filmes que vão estar passando em sala também, e vão estar exibindo quase toda a competição de curtas metragens brasileiros, depois de passar em sala, vai estar passando, as pessoas vão poder acompanhá-la pelo Itaú Cultural Play. É isso. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem o festival integralmente em sala, e tem uma parte bem menor, mas para manter essa tradição e atender o público do streaming, passando em streaming. uma luz no rosto era um eixo que eu não consegui muito bem vocês, acho que isso também. Oi, aqui. Oi, Norma. Oi, Amir, tudo bem. Vocês tiveram alguma preocupação em trazer mulheres semestras, assim, que agora é grande moda, não é? Sempre, Norma, o É Tudo Verdade sempre, desde o começo, desde a primeira edição, teve preocupado com a questão da diversidade, de ter uma maior representação de mulheres, de cineastas LGBTQI+, de cineastas afro-brasileiros, cineastas asiáticos-brasileiros. Isso está sempre na preocupação nossa. e tem uma coisa que eu não falo muito disso, mas quem acompanha a história da Tudo Verdade deve perceber. É muito grande a participação tanto nas competições de cineastas brasileiros, de mulheres, de mulheres cineastas e na internacional também. Nesse ano, por exemplo, a gente tem uma maioria de cineastas mulheres na competição internacional. Tem mais mulheres do que homens concorrendo. na brasileira não tem, tem duas. Mas temos na competição de curtas também um número expressivo de mulheres cineastas, de curtas brasileiras e de curtas internacionais. Uma das coisas interessantes é você fazer a curadoria durante um período mais longo como esses 28 anos que a gente faz e a gente pode ter uma certa memória dessa produção. E uma das coisas que marca é que, de fato, muito lentamente, há um avanço das mulheres, sobretudo das mulheres hoje, para a direção de cinema, tanto de ficção quanto de documentário, que é um fato inegável, é um fato felizmente, isso me parece importante ser uma preocupação. Mas, antigamente, era muito mais raro você ter, naquilo que era oferecido para a gente selecionar, tantos filmes com excelência de mulheres. Isso também acontece com cineastas afro-brasileiros ou afro-americanos ou afro-europeus. Pouco a pouco, aumenta o número dos filmes que estão sendo realizados. Isso não quer dizer que a gente não precise ainda, tem uma dívida muito grande com eles histórica, ajudar a fomentar a produção, como a SPC tem feito também isso muito bem. Mas, me honra que, na história da Tudo Verdade, quando você pegar a seleção desse cinema, tem uma presença feminina muito grande, tem uma presença de filmes afro- de cinema negro brasileiro e internacional, que é menor do que a gente esperava, mas que está ali é importante e são filmes muito vigorosos. Bom dia, sou a Amanda do portal Geek Pop News. Pegando esse gancho dessa questão da diversidade, de escolher as pessoas pegando pela diversidade, eu queria saber se também existe qual o critério que vocês utilizam para selecionar esses curtas, selecionar os documentários que vão entrar para essa competição, porque, assim, vejo bastante o cinema como tem um papel social muito forte, a cultura tem um papel social muito forte, então, gostaria de saber qual é o critério de avaliação para esses filmes para serem exibidos para a competição, no caso. Primeiro, o critério é a excelência. Excelência, 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 excelência. e essa preocupação com a diversidade nos marca, marca tanto a seleção porque está presente nos 12, nas 12 pessoas que fazem o comitê de seleção. É muito, nós temos diversidade no comitê de seleção, poderia ser mais diverso, talvez pudesse ser mais diverso, mas sempre foi uma preocupação nossa. Mas o critério básico, nós estamos exibindo filmes que são documentados, que são inéditos no Brasil. O ineditismo é uma preocupação, é um compromisso de atua verdade. Nós queremos ser uma vitrine privilegiada de filmes inéditos, exceto para a complementar da agenda brasileira, que a gente abre inscrição para filmes que não são inéditos, a gente privilegia documentários curtos que são inéditos. E a questão da qualidade cinematográfica de uma preocupação de equilibrar forma e tema, originalidade na forma e originalidade no tema é algo que nos marca muito. e, quando a gente criou o festival, uma das preocupações nossa era essa, era mostrar que a produção de documentário era tão sedutora e tão rica, complexa, variada quanto a de ficção. Acho que essa batalha foi ganha, acho que as pessoas hoje têm isso muito claro no Brasil e fora, não era um fenômeno só brasileiro, você ter uma visão um pouco mais conservadora do que era o cinema documentário. e é muito interessante a gente lembrar que a gente perceber que mesmo os grandes festivais generalistas do mundo como Canis, Veneza, Berlim, se abriram muito com o documentário nesse período, desde que a gente tiver Tudo Verdade e os dois últimos festivais, Berlim e Veneza, foram vencidos por documentários dirigidos por mulheres. É muito interessante a gente prestar atenção no quanto o documentário, a excelência do documentário ampliou seu espaço nesses 28 anos, desde que existe o Tudo Verdade. E eu acho que a gente pode ir para a projeção, que já são 11h30, e eu quero agradecer demais a vocês estarem essa manhã aqui com a gente. Quero agradecer demais a Eugênia Afinievski por ter reservado o filme do Fridão Faia para o É Tudo Verdade. Eu conheço, nós temos contato há algum tempo e foi ele que pessoalmente me pediu para esperar, só para vocês saberem, um dos últimos filmes confirmados na grade do festival foi o Fridão Faia, exatamente por isso que eu contei para vocês. se ele estava no filme que tinha sido lançado em Veneza, mas ele estava preparando uma nova edição para fevereiro, a partir de um ano da guerra e não tinha certeza que se de fato consegui terminar uma nova versão, ele conseguiu terminar e é um privilégio para a gente estar podendo passar essa nova versão atualizada do filme, até porque é óbvio que isso é um gesto nosso de solidariedade aos ucranianos, a gente está passando por esse filme de repúdio à guerra, toda a guerra e mais particularmente a visão a essa invasão cruel, cruel, eu acho que é a palavra que melhor traduz como vocês vão ver o filme agora, vamos torcer para que os ucranianos vençam, para que a gente tenha paz, para que essa guerra pare logo como todas as guerras e é duro passar um filme tão duro como o que vocês vão ver agora, mas é essencial e é para isso que existe o É Tudo Verdade. Obrigado, boa sessão, bom festival. Obrigado. Obrigado.